E aí A área chegou o bem que se fosse se ela bateu no GOOOOOOOL GOOOOOOOL O do Náutico Aos 44 do primeiro tempo Lançamento pra Bergson Dominar e girar pro gol Bater na saída do Eduardo Martini Em posição legal Olha só o lançamento do Marco Antônio O domínio do Bergson Dominou com o pé direito Girou e bateu cruzado Tirou do alcance do Eduardo Martini Pra balançar na rede Pra fazer o gol Pra comemorar aqui na Arena de Pernambuco Bergson O Náutico 1-0 para o Brasil Quinto gol do Bergson O passe na frente pro Rony Rony entrou na área Rony fez o passe pro gol GOOOOOOOL Do Náutico Aos 37 do segundo tempo Rony tentou fazer o passe A bola desviou no Marcão No meio do caminho e entrou É o segundo do Náutico Ele viu o Vinicius Vinicius pediu a bola Ele tentou fazer o passe E gol contra de Marcão Segundo do Náutico 2 a 0 Para cima do Brasil de Pelotas Agora o perseguiu respira um pouco mais Aliviado aqui na Arena de Pernambuco Chiquinho 2 a 0 no contra-ataque Tchau Tchau